A Universidade Estadual do Ceará pediu autorização da Anvisa para começar os testes em humanos de uma candidata à vacina contra a Covid-19. O imunizante é desenvolvido pelo Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular da Instituição de Ensino. A vacina cearense, batizada de HH120 Defenser, utiliza um coronavírus aviário enfraquecido da mesma família do SARS-CoV-2 que causa a Covid-19, mas que pertence a outro grupo. Segundo os pesquisadores, essa variação do coronavírus não causa infecção em humanos. A pesquisa teve início em abril do ano passado e já foi testada na etapa pré-clínica em Camundongos, obtendo resultados promissores com até 95% de proteção. Uma das diferenças em relação a outros imunizantes é que a vacina cearense pode ser administrada por via intranasal. Caso tenha eficácia comprovada, uma das vantagens da nova vacina é o baixo custo. Um frasco com 250 doses do imunizante cearense custaria cerca de R$ 11,00. Sendo assim, o preço estimado de cada unidade seria de R$ 0,04. Para efeito de comparação, uma dose da Coronavac, a vacina mais barata disponível hoje, custa atualmente R$ 16,00. A Anvisa analisa também outros dois pedidos de testes de imunizantes que estão em desenvolvimento no Brasil. Um deles é a Butanvac do Instituto Butantan. No início, o governo paulista anunciou que o produto era 100% nacional, mas depois admitiu que a tecnologia foi desenvolvida nos Estados Unidos. Outro projeto que aguarda a liberação da Anvisa para testes em humanos é a Versamune, desenvolvida pela Faculdade de Medicina da USP.